Fito, você esqueceu a chave? Como é que eu vou abrir? Dizem então que é verdade. Você está tendo um caso com aquele canalha. Caso? Cala a boca! Tiago, para! Eu acho que é conto! Mãe, essa casa aqui é do Fito. Você não tem o direito de entrar aqui e sair quebrado as coisas. Ah, não? Para! Para, para, Tiago, para! Para, para, para! Para, para, para! Para, para, para! Para, para! Nessa casa aqui é do Fito. Ele está me ajudando. Você não tem o direito de entrar aqui e sair quebrado as coisas. Não tenho, não? Para! Não tenho, não? Para! Nunca mais defende esse ônibus ali à frente, entendeu? Nunca mais! Nunca mais! Nunca mais! Kanata! Kanata! Manata! Ô, Renata! Manata! Marina, o que que tá acontecendo com a nossa filha, Marina? pesar, Deus, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Manata, Roberto, Renata! Essa foi a gota d'água. Eu vou achar esse crapo Eu vou fazer o que eu já devia ter feito há muito tempo